Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, mais um Clash Royale, moleque! É o seguinte, cara, eu tô viciado, viciado no bagulho, eu tô viciado no negócio. Clash Royale veio pra salvar as nossas vidas, mano, veio pra fazer a gente feliz, mano. É o seguinte, o negócio é louco e tá deixando todo mundo malucão. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o ataque, a batalha do Yuri, é isso daí, do Bacon Elite, do meu brother gordinho, do clã dele. E aí ele me chamou lá pra gravar, eu fui lá gravar pra colocar aqui no canal pra vocês também, mostrando o poder das construções no Clash Royale. O poder do canhão, o poder do morteiro, o poder da besta, mano. Muito top, né, rapaziada? Então vamos aproveitar antes que venha essa nerfada nas construções que a Supercell já prometeu. O brother lá de cima, o gringo já soltou um golem. Cara, o golem é muito louco, cara, eu curto esse golem, mano. Eu não tive a sorte ainda de conseguir ele. O cara já soltou ali, ó, um mago por trás. Ele é tipo um... Será que ele rola um gowhip, mano? É, podia acontecer, né, mano? E aí ele soltou o golem e o mago por trás. As duas tropas já caíram. Na defesa ali, ó, ele já colocou... O Yuri já colocou também uma tesla. E aí ele tá aguardando ali fazer mais a Elixir pra poder recompor a sua defesa. Botar uma carta top ali, ó. Como essa que é o morteiro, cara. Eu achei muito louco o morteiro, mano. Ele tira uma porrada de vida da torre se ele for pegar a torre. Mas ele é muito frágil e fica muito exposto, né? Então tem que tomar cuidado aí porque você pode perder ele rapidamente. Olha lá, como o Yuri vai quase perder agora. Olha lá, essa tropa, esse golem, é muito complicado, cara. Porque ele é difícil de morrer. E aí o cara consegue se defender até das tropas que você vai colocar pra matar o golem. Então o cara joga flechas, destrói os servos. O cara joga o Fireball, joga qualquer coisa que destrua tudo em massa. E ele vai acabar com as suas tropas pra destruir. Que você vai colocar pra destruir os golems. Agora aquela combinação básica, né, mano? Aquele canhão e aquela besta pra poder chegar junto, ó. Ele já logo lança umas flechas também pra poder destruir os goblins que estavam chegando do adversário. Ele colocou uma tesla por trás que acabou salvando ali, defendendo, né? E ele mete outro morteiro, rapaziada. É isso aí. O poder das construções, mano. Vai ser tipo dano só de construção, tá ligado? E o cara insistindo nos golems. E aí um simples esqueleto ali já vai tirar toda a vida do golem. Vai destruir ele. Ele já vai virar dois pequenininhos. E aí fica mais fácil, né? Apesar de dar bastante dano nessa explosão. E quando o golem chega, ele acaba sendo destruído rapidamente. Depois que ele perde e vira dois pequenininhos. Aqueles golemitas, né? Então o cara lá já tá na defesa de novo. O Yuri já tá na defesa com Tesla e o canhão. Já tá no contra-ataque com os servos. O cara não jogou a flecha. Jogou o Fireball lá nas defesas, nas construções. E meteu uns goblins por trás. O Yuri já se defendeu. Na verdade contra-atacou com uma besta do lado esquerdo. Soltando a besta. Ela tenta pegar a torre adversária. Só que tá bem difícil. Ele tá conseguindo dar dano. Vai destruir a torre? Será que destrói? Nossa, vai ficar faltando pouquinho? Vai cair. Puta merda, não caiu, mano. Olha o que sobrou, cara. Cê é louco. E aí no contra-ataque o cara vem com tudo. Ele solta o bárbaro inteligentemente demais. E aí a Tesla e o morteiro acabam dando conta novamente. Já tem uns bárbaros pra destruir ali, ó. A fábrica de lixir do maluco que ele colocou ali. E o morteiro tá ali, ó. Dando dano nas construções do adversário. E agora é a hora, né, moleque? Será que o morteiro vai destruir a torre da esquerda lá e vai ganhar? O Yuri vai ganhar? Falta destruir esse golem. Esse golem? Olha lá, ele tentou na flecha, não destruiu. E agora o morteiro faz o trabalho final. Vitória do Yuri. Vitória das construções. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. É nóis. Fui. Vitória do Yuri. 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 Obrigado.